Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? É o seguinte, hoje eu vou estar falando rapidamente sobre esse filme Se Beber Não Sei, uma super produção do Portas dos Fundos para a plataforma Netflix. Estar aí falando também um pouquinho sobre o canal Portas dos Fundos e sobre o que ele tem feito ao longo desses aproximadamente 6, 7 anos de existência. Portas dos Fundos começou e já existe desde 2012. Tem aproximadamente 15 milhões de seguidores de inscritos no YouTube. É o sexto maior canal brasileiro do YouTube. E agora também está fazendo produções extra, internet extra, o YouTube. Agora focado também na Netflix, como aconteceu agora com esse filme Se Beber Não Sei. Se Beber Não Sei é uma sátira. Aquele filme Se Beber Não Case, de algum tempo atrás, de 2009, em que três amigos foram fazer uma despedida de solteiro em Las Vegas. Depois de despedida de solteiro, eles retornariam para o casamento em Los Angeles, trazendo seu amigo para o casamento. Beberam a noite inteira, fizeram uma farra. No outro dia, quando eles acordaram, eles não sabiam de nada do que tinha acontecido. E começam a ir à saga em busca de descobrir o paradeiro do amigo para poder levá-lo em tempo, com pouco tempo, para levar ele para o casamento. Na última ceia de Jesus, que o filme Se Beber Não Sei faz referência, é a última ceia de Jesus antes da crucificação. Jesus faz a ceia na quinta-feira, é traído por Judas. Na noite que foi traído, foi a ceia. Na sexta-feira, Jesus é crucificado e ressuscita no domingo. Essa é a tradição cristã, essa é a tradição católica e evangélica. A última ceia representa para a igreja católica a comunhão, a eucaristia. Da eucaristia da igreja católica é a comunhão. E a hóstia, como é realizada a igreja católica, representa o corpo de Cristo. É um mandamento de Jesus que pede que a santa ceia seja realizada, fazendo em memória dele para relembrar o sacrifício de Jesus. Na igreja evangélica também tem essa comunhão. Na igreja evangélica chama-se de santa ceia e na igreja católica de comunhão. E essa última ceia de Jesus, com os apóstolos antes da crucificação, é relatada pelo Porto dos Fundos de forma cômica, de forma satírica. Porto dos Fundos é um canal de comédia, se dedica a fazer comédia. Fábio Porchat, um dos líderes do Porto dos Fundos, é um dos maiores comediantes no Brasil. E esse filme, Se Beber Não Sei, é uma produção feita para a Netflix, é uma produção com boa direção, um bom roteiro. O roteiro é assinado pelo próprio Fábio Porchat. Fábio Porchat representa Jesus no filme, e Gregório Duvivier representa Judas, que é o que traz Jesus. E os outros atores, os outros pessoal que participam do Porto dos Fundos, e mais alguns atores convidados, representam os apóstolos, e fazem esse filme representando, do ponto de vista deles, o que teria acontecido após e durante a última ceia de Jesus com os apóstolos. O filme é bom, o filme tem boa direção, boas imagens, a fotografia dele é boa, faz aquele estilo de filme bíblico mesmo, aquele estilo de filme que a gente está acostumado a ver, também aquele estilo de imagem que a gente vê nas novelas bíblicas da Rede Record, e dos filmes que a gente tem acompanhado, que são produções da própria Rede Record, aquele tom pastel, aquele tom meio escurecido, tom até um pouco âmbar, mas é uma fotografia muito boa, as imagens são boas de assistir, o elenco é bom, o pessoal investiu dinheiro nisso, não é uma produção, não foi uma brincadeira não, é uma produção realmente focada a ter audiência, focada a ter boa aceitação pela Netflix. Agora vamos aos fatos em si. O filme, apesar de ser um filme bom, um filme bem produzido, é um filme que aborda uma polêmica, aliás, o filme é polêmico em si, por estar traduzindo de forma cômica aquilo que foi uma das coisas mais icônicas, uma das coisas mais relevantes dentro da igreja, que é a Eucaristia, que é a comunhão, que é a Santa Ceia, que é nós lembrarmos, através da Santa Ceia e da comunhão, o sacrifício de Jesus, da crucificação, a sua ressurreição e ele ser assunto aos céus. No Porto dos Fundos, eles colocam Jesus como um beberrão, com um mágico, ele brinca, faz mágicas, quando ele é abordado pelos soldados romanos, ele faz mágica, começa a expelir, através do corpo dele, pão, começa a brincar com a multiplicação de pão, começa a brincar com a multiplicação do próprio vinho, eles passam a noite dançando, passam a noite farreando e bebendo, e no outro dia, em referência ao filme Se Beber Não Casa, Jesus desaparece, Jesus desaparece e some, e os apóstolos de ressaca, visivelmente de ressaca, após uma noite de farra, saem em busca de Jesus, e essa vai ser o desenrolar da história, eles buscando Jesus durante todo esse filme. Portas do Fundo é isso aí, cresceu, é um canal que cresceu muito, já captou dinheiro pela Lei Roné, em meio a polêmicas, captou dinheiro pela Lei Roné, Gregório Duvier e Fábio Pochard são os maiores expoentes do canal, são, o Fábio Pochard é um dos maiores comediantes da televisão brasileira, e hoje é apresentador de programa, e Gregório Duvier também é um apresentador de programa, apresenta o programa no canal fechado na HBO, já declarou ódio aos eleitores do Bolsonaro, já declarou ódio ao conservadorismo, à tradição cristã, à tradição brasileira, O Portas do Fundo cresceu, tirou no sarro, escarnecendo da religião cristã, teve um episódio, em um dos episódios no YouTube, que uma moça aparece com um crucifixo, nas partes íntimas, escarnecendo, sim, da religião católica no Brasil. Enfim, fiz um comentário sobre o filme, fica aqui a minha análise, uma análise bem simples sobre o filme, esse filme já está disponível na Netflix, que a Netflix colocou esse filme em segundo plano, não está na home da Netflix, se você quiser, você vai ter que procurar, pelo catálogo de filmes e catálogo de séries da Netflix, a Netflix optou por não colocar na home, já prevendo que seria um tema bem polêmico, um tema diferente daquilo que a Netflix está acostumada a colocar no seu catálogo de filme. Enfim, a Netflix no Brasil é isso, disponibilizou agora um filme de Portas do Fundo, Portas do Fundo sempre foi isso, já teve outras ocasiões que fez especialista de Natal, só utilizando a tradição cristã no Brasil, seja evangélica ou seja católica, e cabe a nós, estamos aí observando, estamos tirando as nossas próprias conclusões, cabe a você assistir e tirar as suas conclusões. é um filme que eu não aconselharia a China presença de crianças, porque a gente está ensinando às crianças a boa tradição cristã, conservadora, e eles tentam passar uma visão distorcida daquilo que é realmente a tradição cristã no Brasil, então fica aqui o meu registro sobre esse filme de Portas do Fundo e sobre o canal de Portas do Fundo. Peço que você compartilhe esse vídeo, peço que você divulgue, peço que você deixe seu like aí se você gostou, e se quiser pode deixar os comentários também, pode fazer suas críticas, e a gente volta a fazer outros vídeos relacionados também a esse tema aqui nesse canal. Forte abraço a todos, Deus abençoe, e tchau! Tchau!